Jardianse, você utiliza essa medicação? É principalmente voltado para um paciente diabético tipo 2. Ontem eu falei sobre o foxiga, pessoal. Já vai nesse vídeo também. Tanto o foxiga, tanto o jardianse, praticamente eles vão ter o mesmo princípio de ação, do mecanismo de ação. Tanto é que a substância, o nome é bem parecido. Enquanto o foxiga eu tenho a dapaglifosina, o jardianse eu tenho a empaglifosina. É bem parecido. Por que, gente? Eles também vão agir no mesmo princípio de ação, que é inibir o que a gente chama de SGLT2, que é um tipo lá de proteína, que ao momento que eu faço essa inibição, eu não tenho a reabsorção ali principalmente de glicose e sódio lá para a minha corrente sanguínea. Quando eu tenho essa enzima, essa proteína, que não é, galera, ali inibida, não é ali interrompida, a gente vai absorver, reabsorver uma quantidade também ali grande de glicose de volta para a corrente sanguínea, que é isso que o rins faz. O rins é um órgão de metabolização. Enquanto eu estou tomando o foxiga ou o jardianse, ele faz essa inibição. Então, quando eu tenho essa inibição do SGLT2, eu vou, no caso, ter uma reabsorção praticamente ali nula de volta para a corrente sanguínea ali de glicose. E isso vai expulsar mais na minha urina. Então, é normal um paciente que está utilizando jardianse ou foxiga, ele apresentar o sumário de urina de uma forma positiva para a glicose. Só que isso não significa ali que o paciente está com problema renal. Tanto é que o médico, nutricionista, ele vai avaliar o contexto. Ver o TGL, ver o TGP, ver principalmente estrensaminases, ver se está com nenhum problema hepático, perguntar se esse paciente toma jardianse ou foxiga. Então, os dois têm o mesmo princípio de ação. Então, por ser, principalmente, o inibidor, tanto dessa reabsorção de glicose e tanto dessa reabsorção de sódio também, ele vai ajudar na eliminação tanto de sódio, tanto de glicose, também na urina. Isso ajuda um paciente que tem insuficiência cardíaca. Tanto é que muitos pacientes que têm insuficiência cardíaca utilizam ou foxiga ou jardianse. Porque os estudos que têm, os estudos de controle sobre essas medicações, é bem parecido o efeito. Então, cabe ao médico que vai passar para você. Geralmente, o custo-benefício sai um pouco melhor do que o foxiga. Depende de farmácia para farmácia. Lembrando, galera, que o nosso conteúdo é totalmente informativo. Nunca faça automedicação. Sempre vá para o seu médico. E lembrando que a nutrição tem um papel fundamental para você controlar todas as doenças que você tem. Não é só a medicação. A medicação tem que estar em conjunto, principalmente, com a alimentação saudável. E se você quer uma alimentação saudável, me chama por mensagem privada, que a gente vai fazer uma boa consulta com vocês. Um bom acompanhamento. Tá bom, galera?